E o sucesso dessa nossa amiga que andava de taques junto ao muro do cemitério Só que agora, ela trocou de veículo, ela está com esta motocicleta E os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem Vocês aí, querem uma carona para o inferno? Não, não fico, não fico É em vocês, é em vocês A gente me porta para o inferno Não sejam covardes, eu vou pegar todos vocês Eu vou pegar eles Vamos, a vida, partez, vamos passear no inferno Ou vocês, é em vocês aí Vem aqui, vem aqui, partez Não, 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 não Eu vou pegar, eu vou pegar Agora, vamos para o inferno! Para o inferno! Ei, gente! Ei! Ei, vim para o inferno! Sim! Vou pegar um furo! E não forçar de moto para uma lenha! Ei, meu amor! Estou no caminho para o inferno! Venha! Ei, meu amor! Eu vou pegar um furo! Ahahahah! Achei! 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 Achei!